Termina no dia 6 de novembro o prazo para o cadastro escolar para o ano letivo de 2024 na rede pública de ensino. As inscrições podem ser feitas pela internet por meio do sistema único de cadastro e encaminhamento para matrícula no endereço www.cadastroescolar.educação. Sem o tio e o cedilha, né? Educacau.mg.gov.br. As famílias que não têm acesso à internet poderão procurar qualquer escola da rede estadual no município de origem ou uma escola municipal das cidades que aderirem ao SUSEM para realizar esse cadastro, né? Hoje praticamente quase todo mundo tem acesso à tecnologia, mas ainda tem uma parcela da nossa população que não tem esse acesso, né?